Já no começo de 1952, logo depois do carnaval, Dalva lança de Armando Cavalcante e Clérsios Caldas o samba-canção Poeira do Chão. Os versos desta música sugerem que Erivelte está arrasado e procura o perdão, o que não era verdade, pois a ira vingativa dele perdurou até a morte de Dalva. Ouçamos a música gravada por Dalva de Oliveira.